E a cliente que disse que meu pai tava enrolando muito, trabalhando na diária, ofereceu 30 reais para cada metro de cinta que ele fizesse hoje. Esfrio leite, minha patroca, agora eu vou te mostrar o que um profissional motivado é capaz de fazer. Depois de amarrar a ferragem e colocar uma escora embaixo da janela, medi 15 centímetros na tábua e preguei dois pregos, que vão ajudar a segurar a tábua na parede enquanto eu pego os grampos para travar a caixaria. Agora que finalizei a parte mais difícil, é só jogar água e preparar o concreto. E como a função da cinta é justamente fortalecer a parede, preparei um trafo de concreto com dois carrinhos de areia e dois de pedra, para um saco de cimento. Fazendo assim não tem erro e a parede fica resistente demais. E sempre vou fazendo a vibração com a colher para esse concreto preencher bem a caixaria. E depois que termino de encher, sempre passo a colher por cima para melhorar na hora de assentar o tijolo. Agora vamos para a última parte que é desenformar e ver como ficou o trabalho. Lembrando que é bom esperar 24 horas para evitar rachadura. E no final do dia fiz os 10 metros de cinta e faturei 300 reais.